Música O Eriton, o outro zagueiro Ibsen com o pé direito, cruzamento Agora vem o toque de pé direito GOOOOOOOL Aqui o Lodeiro, leva essa jogada pelo meio Encosta o Seidorf, marcação Renato Santos Lodeiro fecha pelo meio Prendeu o Lima Olha o Sassá, já dentro da área O de melhor que ele tirou desse período É que agora ele pode falar do Brasil E do futebol brasileiro Com o próprio Antecipação do Renato Santos E Ixon No lugar de um lateral direito, o Lennon Então quem já foi Qualquer reclamação ou crítica Bota na conta dele, dele, Ricardo Gomes Renato Santos Tenta o lançamento à frente Wagner Love Aí pra bugar e lá fica Durante toda a sua carreira Até ter essa oportunidade O Barcos tenta aproveitar e colocar o Palmeiras no ataque Renato Santos Falta redonda 0 a 0 Flamengo e Palmeiras É a trigésima sexta rodada do Brasileirão Lançamento Era na direção do Kleber Santana Chegou a linha de fundo Trozamento Toque pra trás Estava o Renato Abreu E parece que dos companheiros O Rodrigo Santos não conseguiu passar ali por Renato E o Náutico Agora com o Chiesa Puxou 2 na marcação Renato Santos Vai apertar o Rainer Boa Alisson Despachou pro campo de ataque Quem apareceu ali foi o Renato Santos Voltou outra vez do Flamengo no campo O Sérvio Novak Djokovic Contra o suíço Roger Federer E terminou no Independência em Belo Horizonte Vitória do Cruzeiro De virada 3 a 1 pra cima do Bahia Aqui chegamos a 39 Vamos caminhando pro fim do jogo também Na história do Bernano Paulo Sérgio foi desarmado Subiu Renato Santos Júlio César Tentou a jogada de efeito Tentou a jogada bonita Briga Tá sozinho Júlio César Tira mais uma Renato Santos Entrada da grande área Júlio César Girou Tentou uma devolução pro Elcinho Dramática Elcinho Faz o cruzamento Na direção do bote Faz o cruzamento Outro corte do Renato Santos Almir Bom desarme do Renato Santos E aí o lançamento pro Wagner Love No mano a mano Botou na frente Olha o gol Wagner Love Na segunda trave O toque de cabeça Pro meio Sai jogando o Flamengo Renato Puxo Que entrou na área Dominou Levou pro pé direito Tenta bater Dois jogadores A barreira Olha o Ronaldinho E tirou Foi o Renato Santos Puxou Na esquerda Com o Bernard Outra vez Tenta entrar na área O Bernard Foi pro chão Tá marcado Tanto ágil realmente Bola chegou na frente Pra aparecer lá pela esquerda O Gonçalves fez o corte Lucas no cruzamento E a bola afastada de cabeça Pelo Renato Santos Sequência do São Paulo Rafael Rezende É daquelas sequências Pro time comprovar Se errou Jadson tocou Pro Osvaldo Ele tentava levar Pra dentro da área Foi preciso no corte O Renato Santos 29 do Flamengo Em condição de finalizar É da marcação ali Do Ayrton Moisés faz o cruzamento A bola fica No Renato Santos Ataque Vai embora o Cruzeiro O Montijo passou na direita Pra receber a bola O Marcelo Oliveira Tentou a Felipe Cobrança do Everton Com veneno Com curva pra área Na pequena área mesmo Olha lá Cruzeiro chegando de novo Outra vez afasta A defesa do Flamengo São Paulo vai pra cima Tenta entrar na área Muito rápido E corre no último fim de semana Mas no meio da semana O Cruzeiro conseguiu A vitória sobre a Portuguesa Uma vitória Shake No meio Romarinho O Denilson faz o cruzamento Reclama de um toque No braço do jogador do Flamengo Do Ivan Andrade Vamos ver esse ataque do Romarinho Faz o lançamento Sabado do Flamengo Renato Santos tira Douglas Tenta o cruzamento Aparece pra cortar ali O Renato Santos O Flamengo tem dificuldades Pra sair jogando Renato Santos Dá o balão O Ensuador Santos Tenta o do Padre Ent анália Dos Entendi Os Dontos Os Dos Os Aparece pra Se inscreva no canal 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 E aí E aí